Olá meu povo, tenha um bom dia aqui ao Poison Plantio com a vontade de Deus porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal eu tô com uma super dica pra vocês, é isso mesmo gente, hoje nós vamos estar fazendo aí a estaquia da Cajamanga, um vídeo muito fácil, muito simples, não precisa de enraizador você vai ter sucesso aí na sua casa, como você pode saber, tem outros que não sabem a Cajamanga é, uma estaquia da Cajamanga é um galho muito fácil de ser germinado então não tem frescura, não tem problema, vai te ajudar aí e você vai produzir seu fruto e muito pouco tempo, então gostou da ideia, quer aprender, vem comigo mas antes desse vídeo começar, te peço pra tu se inscrever no canal deixar teu joinha, compartilhar aqui embaixo pra tá ajudando o canal a crescer deixa de enrolação voltando aqui gente, como vocês podem ver é, tá tudo enraizado aqui como vocês podem ver aí ó essa câmera foca mesmo focou? ó o Cajamanga é, todo enraizado na areia, você vai ter um sucesso, se você for fazer aí lembrando que tem que ser com um galho de uma frutífera que já produz se você for enraizar de uma frutífera que não produza então ele não vai produzir os seus frutos logo em seguida não se você pegar de um galho que já produz quando sua muda tivesse passado um ano, ela já vai estar produzindo que ela já vai ter se recuperado bastante tem visto que até antes ela 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 produz o sistema é muito fácil pra gente tá enraizando esse galho com sucesso o pessoal vai precisar da areia que areia é essa pode? essa areia é areia de construção lavada como vocês estão vendo é a areia gente faz com que o seu galho não apodreça e manter a humildade debaixo do solo pra que vocês vão ter que fazer vocês vão pegar um galho que está aqui de exemplo é melhor ainda se for da frutífera que já produz você vai enfiar ali no na terra vai deixar no lugar assombriado é sempre molhado nunca deixar o sol bater ele vai estourar primeiro os brotos que nem isso aqui que vocês podem ver só depois de uns 3 meses que a raiz vai aparecer se feito isso você guarda e só esquecer durante um tempo um beijo de hoje foi isso aí pessoal fiquem com Deus tchau 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 tchau